Fala galera, mais um vídeo pra vocês. Então galera, hoje eu vou estar jogando Free Fire. Fala galera. 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 Fala... 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 Ali está Ele me do cara de pau Eu estou ouvindo? Você acha que está de brincadeira? O que é esse? 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 E aí, Gu? Bom? Ah! O que foi? Não! Gu! Tá bom! Ô! Eu tô gravando, tá? Obrigado. Ô, Gu. Gustavo. Gu. Gustavo. Gustavo. Obrigado. Obrigado. Caralho. Que capa, mano. Nossa. Que capa. Capa. Vocês viram, galera? Que capa. Os amigos que pastuream. Beautiful. Espere. Que capa. Eita. Dele eis... Un proimey. Para tinta. Apareceu quidora. As esper första. E aí Perdeu? Tô igual, espero boa coisa, eu vou te dar gel. Perdeu? E nada. Tô igual, espero boa coisa, eu vou te dar gel. Você também, Ramon. Tô igual, Ramon, vem cá. Tô igual, Gustavo. Gustavo, tô gel. MF.com, pai. Vamos lá. Os caras só me tiram na cabeça. Eita. Tchê 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 tchê. Ixi. Eita porra. O cara está de... Ah, o cara está de Scar? Sei, amigo. Gu, ajuda. Gustavo, cuidado aqui. Tem um cara de Scar ali. Ai. Porra. Gu, pega minhas... Ah, não, não sei. Cadê esse último? Ai. Ali, Gu, cuidado aqui da Scar. Ai, está dando a cabeça para você, Gu. É o Gustavo. Eita. Eu, 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 eu... o cara de Scar. Entendido? Eu, eu... Bem, eu... Eu, eu, eu... Ei. Olha o que que você consegue. Quer vir. O cara vai se matar, não sei o que, ó, eu não acredito. Bom, eu brusei. Bom, você tem já, ó? Vou pegar a tirolesa, cara. Eita, ó, os caras lá. Tem? Ah, mano, o cara vai sair aqui na hora. Tá ali, ó, ele é muito cara de pau. Que capa! Eita! Ai! Tô, 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 Tô. Ô, Gull, você quer uma W? Toma a W aqui pro seu Gull. Tá. Gostava. Eita. Eita. Vai pro Gull. Gull, não vem não, cara tá de MP. Pega minha W aí, Gull. Bem, o céu. Isso é de P. Ali, Gull. Gull, outro lado. Cata doze, puxa doze. Ai, Gull. Opa! 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 E aí E aí O gol E aí E aí Segundo Cadê E aí E aí E como é que você sabe que o meu nome é João se meu nome tá aí ou é o joker Hã? É agora bem respondido Responde eu agora Puta merda Que capa Não vai falar mais nada no vídeo? Vai ficar quieto? Eu to falando O gol O gol Que eu to jogando Já falei pros caras Eu vou fazer uma live de Free Fire Turutututututututututu Turututututututu Tututututututututututututututututututututututu GG Dark Ó o cara lá Ó o cara lá Ai vagabundo Cuidado aí o gato O cara tá lá Ai, ó, o cara desenhou Ai, nossa, mano Tem, tem, tem O cara não morreu? Vem cá, ô gato, ô gato Ai, tem, 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 tem Tem, tem, tem Mas tem um Para, Gustavo, para Você tá matando todo mundo, não vai valer Boogie Foi mal Papo, hein Foi mal, cara Ah, não importa Relaxa, relaxa, não é problema não Ai, ai O Joker tá gravando o vídeo, mas ele não fala nada Ele é mudo Ô, Gustavo, eu já falei pros caras Eu tô fazendo live Tá gravando alguma coisa nova Tem que ver Ele tem que ver Ele tem que ver Ele tem que ver Ele tem que ver Gustavo, você é um merda Se não tem muito pra lá Merda Tá, tá ficando muito Ô, Gustavo, para de deitar os caras Ai, eu tô com, eu tô cover Salva, salva, salva Ah, já era Tá vindo um chato Perder a minha doze, mano Mentira Que vocês eram muito bonitos Ah, mano Deitei Para quieto, seu miserável Ali, ele ligou Vou resgatar sua arma aqui, cara Ai, meu Deus Não precisa não, Gu Tá, Gu Vem cá, eu vou dar gel Ó, os caras já querem sair no tiro Bora ruxar, bora ruxar Os caras pegam o celeiro Cê é louco Boa Boa, doidão Mas de geral O que ele tá ligou? É Que ele vai Trabalho Agora Cê Verão Todo Ô, uê Porque ele é Bom, meu Deus Da partir Pra mim Um cheiro Dovre Dia Tô Sendo Brava O cara tá aqui, o cara tá aqui Não, não, não Ah pai, não, não, não Bora lá para lá Puxa Ué, porque esse foi tá um soco doida Ai coberta Togo, tá faltando vida pra você, Togo. 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 Togo, tá faltando vida pra você, Togo.